Olá, como você está? Espero que bem. Eu sou a professora Helena e dou aula de língua portuguesa. Sou morena, tenho os cabelos castanhos, cacheados um pouquinho abaixo da altura dos ombros, sou de estatura mediana e hoje eu estou usando uma roupa verde. Você sabe ler tabelas, gráficos e textos desse gênero? Mais ou menos? Então venha comigo aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. O que temos para hoje? Hoje nós vamos interpretar recursos gráficos não verbais relacionando-os a outras informações apresentadas em textos. O que são recursos gráficos não verbais? Vamos só relembrar o que significam as informações não verbais. Elas são informações que não são transmitidas por palavras. Já os recursos gráficos são componentes visuais que combinam linhas, cores, formas, texto e etc. Para transmitir uma mensagem, para transmitir alguma ideia ou até mesmo complementar o que está sendo dito por meio de texto verbal. Ou seja, por meio de texto que se utiliza de palavras. O gráfico é uma representação geométrica visual de um conjunto de dados ou de valores numéricos. Ele visa facilitar a leitura de dados. Pode aparecer na forma de linhas, de colunas, de círculos e etc. E o gráfico também pode ser utilizado para demonstrar padrões, tendências em um determinado espaço de tempo. Vamos observar esse gráfico? Note que ele apresenta informações verbais, como por exemplo, o título, cadastro de medula óssea e os nomes dos estados onde a pesquisa foi realizada. Ceará, Bahia, Pernambuco, Pará e Rondônia. Agora que nós já analisamos os componentes verbais desse texto, vamos observar os recursos não verbais, os recursos gráficos. E como recurso gráfico nesse texto, nós temos a linha. Temos também as cinco cores usadas para diferenciar um estado do outro. Você percebeu que cada estado tem uma cor? Temos também como recurso gráfico as formas geométricas empregadas, porque o resultado da pesquisa está representado por retângulos, cujos tamanhos variam de acordo com o número que revela quantos doadores de medula já se cadastraram naqueles gestados. Isso significa que quanto mais doadores, maior será a altura da forma. Esse texto apresenta um outro recurso gráfico muito interessante. Você reparou que as formas estão organizadas de maneira decrescente, ou seja, da maior para a menor? O estado do Ceará tem 200 mil doadores de medula óssea cadastrados. Como esse é o maior número, ele é o primeiro a aparecer. Seguindo dele, nós temos o estado da Bahia, com 186.185. Logo em seguida, temos Pernambuco, que vem acompanhado do Pará. E por fim, temos o estado de Rondônia, com 108.337 doadores cadastrados. Muito interessante essa organização. Você não achou? Com certeza, ela facilita a leitura dos dados. Outro recurso gráfico muito interessante é o mapa mental. Você conhece o mapa mental? Sabe o que é? Você faz uso do mapa mental? Ele foi criado em 1960 e é uma técnica de estudo e de planejamento. O mapa mental é um recurso visual de gestão de informações. O mapa mental consiste basicamente em nós pegarmos uma ideia central e, a partir dela, fazermos ramificações, como se fossem raízes de uma árvore mesmo. Dessa forma, nós conseguimos organizar conteúdos e, assim, o mapa mental facilita associações. Vamos ver um exemplo de um mapa mental? Aqui no centro, nós temos a ideia central, o mapa mental. Como ele é composto? Para que ele serve? Tudo isso vai compor as ramificações. Então, nós temos, por exemplo, que o mapa mental pode ser usado para fazer resumos. Ele utiliza cores, setas, pode utilizar símbolos, pode ter também frases de efeito que nos auxiliem, tanto no planejamento, quanto na associação das ideias. Aqui, nós temos um outro mapa mental, cuja ideia central é mapas mentais. E as ramificações que saem da ideia central são planejar, organizar, criar, inovar, inspirar, resolver, comunicar e aprender. Observe que essas ramificações estão ligadas a alguns dos objetivos dos mapas mentais. Além disso, nós temos também símbolos após cada verbo, planejar, organizar, criar, etc. Nós temos símbolos que estão ligados a essas ações. Você consegue perceber como, dessa forma, a associação de ideias e até mesmo a memorização de informações ficam mais fáceis? Depois de nós termos conversado sobre o gráfico e sobre o mapa mental, chegou o momento de conhecermos um pouquinho sobre esse recurso gráfico que é a tabela. A tabela é uma representação de dados numéricos organizados em linhas e colunas. E na tabela, geralmente, os dados são expostos de modo fácil, assim como no gráfico. Dessa forma, um dos objetivos da tabela é facilitar a leitura. Vamos analisar essa tabela juntos? Vamos começar pela informação mais básica, pela sua estrutura. Ela é formada por duas colunas e por sete linhas. Para que você faça uma leitura correta de uma tabela, é crucial que você saiba identificar o que é coluna e o que é linha. Vamos seguir com a nossa análise. Na primeira linha, nós temos o que pode ser chamado de título da coluna. Nessa linha, nós lemos as palavras cidade e temperatura. Perceba que as cores são o recurso que pode ser utilizado em tabelas. Nessa aqui, tanto a palavra cidade como a palavra temperatura estão em negrito, o que ajuda a chamar a atenção para esses dados e o que facilita a nossa leitura. Porque quando nós olhamos para a tabela, nós já sabemos que ela nos fornecerá o nome de uma cidade e a sua respectiva temperatura. E para criar um contraste, os seis nomes da cidade e suas respectivas temperaturas estão na cor preta, mas não em negrito. Perceba que o recurso da cor também é usado nas linhas da tabela, porque há uma alternância de tons da cor verde. A primeira linha está em verde claro, a segunda em verde escuro e assim por diante. Essa é uma ótima estratégia para também facilitar a leitura da tabela. Eu agora vou lhe fazer uma pergunta, quero ver se você vai acertar, hein? Ah, tem certeza que vai. Vamos lá. Qual cidade está na terceira linha da tabela? Vamos contar juntos? Primeira, segunda, terceira. A cidade é Cabo Frio. E de acordo com a tabela, qual é a temperatura na cidade de Cabo Frio? Lembrando que a temperatura está na segunda coluna. Para sabermos essa informação, basta que olhemos para o dado que está ao lado do nome da cidade. Então, a temperatura é de... Muito bem! 35 graus. Vamos ver se você já está craque. Diga-me qual é a cidade que está na sexta linha da tabela. Vamos contar juntos mais uma vez? Vamos lá! Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ah, a cidade é Nova Friburgo. E de acordo com essa tabela, qual é a temperatura nessa cidade? Lembre-se que para responder a essa pergunta, basta você olhar a informação que está ao lado do nome da cidade, que é Nova Friburgo. E então, qual é a temperatura? Muito bem! A temperatura é de um grau negativo. Nossa, está frio lá, hein? Vamos agora à última pergunta. Qual é a cidade mais fria nessa tabela? Como eu estou lhe perguntando sobre a temperatura, agora você deverá focar a sua atenção na coluna intitulada temperatura. Ou seja, você deve prestar atenção na segunda coluna. Vamos olhar as temperaturas. 38 graus, 35, 11, 9, menos 1 grau, menos 8 graus. Ah, nós encontramos o que queríamos. Menos 8 graus Celsius. E qual cidade está com essa temperatura, de acordo com essa tabela? Muito bem! Você acertou! É a cidade de Itatiaia. O que você fez para responder a essa pergunta? Você olhou a informação que estava ao lado da coluna, intitulada temperatura. Muito bem! Nosso encontro está chegando ao fim. E agora é o momento de nós fazermos uma revisão sobre o que aprendemos na aula de hoje. Até aqui, nós aprendemos que os recursos gráficos não verbais, como linhas, cores e formas aliados à linguagem verbal, nos auxiliam na interpretação de dados fornecidos por gráficos, mapas mentais, tabelas, etc. Agora é com você! Leia a tabela intitulada Eras Geológicas. Essa tabela está no material Rio Educa do sétimo ano de Ciências, na página 82, lá do primeiro semestre. Depois de ler, identifique quais períodos integram a Era Mesozoica. Nossa aula chegou ao fim, mas eu acho que agora você está craque em leituras de tabelas, gráficos e textos desse gênero. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e vejo você no próximo encontro!